e uma outra dica aqui ó que é o seguinte é começa o seu show né quando você for tocar fizer um repertório e tal começa com as músicas mais fáceis tá você for tocar porque vai dar tempo de você ir aquecendo nas músicas mais fáceis e nos seus estudos né quando você tiver praticando também começa estudando músicas mais fáceis tá se mesmo assim ainda foi difícil aquela música você pode pegar aqueles trechos de acordes e colocar parado em vários compassos o mesmo acorde ou grupo de acordes né dois acordes coloca só aqueles dois acordes grava você ali no loopstage algum lugar e deixa rolando só aquilo tá e fica tocando você pode estender também os acordes pelo compasso em vez de fazer um acorde por compasso e faz um acorde para cada quatro compassos ainda mais tempo de você pensar que está na escala e à medida que você for ficando mais rápido mais fluente você vai colocando um acorde para dois compassos um acorde para um compasso dois acordes por compasso quatro acordes por compasso depois aumenta a velocidade sabe vai gradativamente depois coloca na música mesmo né com todos acordes da música mas começa com que é mais fácil tá no curso a gente tem a parte de backing tracks que eu até mostrei numa live passada que eles estão organizados em níveis de dificuldade a gente começa com uma música lá sou o outro que tem dois acordes na verdade é um só né porque é menor depois sobe para mim bem bem menor então é a mesma escala só muda meio tom acima e vai e assim vai aumentando né ao grau de dificuldade até chegar em músicas coisas como por exemplo é countdown é música é tipo é a night in tunisia é stella by starlight que usa muito escala menor melódica não é uma música tem muita coisa de menor melódica então sem dominar essa escala é o próprio giant steps do coltrane por aí vai então vai aumentando aos poucos tá outra coisa seja claro ao expor seus temas quando você for tocar tem que tocar com clareza tá é muito ruim quando você não sabe o que você tá dizendo ali você tá indo no susto ou a sua frase ela começa indefinida ou ela termina indefinida tá ela não convence então tem de começar com clareza exponha sua ideia musical com clareza sabe toma cuidado com o começo e com o fim da frase toca uma frase que tem começo meio fim e que seja claro aquela nota que você quer você quer enfatizar tá bom então isso aí faz muita diferença se eu faço uma frase um falso assim ó lá menor eu faço uma frase assim ó não sei o que eu quis dizer agora eu tô no lá menor eu faço uma frase assim ó eu sei o que eu tava querendo dizer eu mostrei essas notas com clareza não precisa ser o melhor solo do mundo nem a mais rápido do mundo mas desde que tenha clareza saiba expor a sua ideia musical da forma mais clara possível que a pessoa consiga entender tá clareza que eu quero dizer isso tocar de um jeito que as pessoas entendam o que você tá fazendo você tá tocando tá não um monte de nota tipo aquela pessoa que fala fala e você não entende o que ele falou tá bom então próximo passo é a nossa missão como como músico né intérprete vamos dizer assim até mesmo improvisador é apresentar para as pessoas aquela música que tá ali no papel tá isso aí eu entendi depois de algum tempo que a nossa função era essa é como se você fosse um tradutor do que tá no papel para outras pessoas você tem que transmitir você vai ler vai interpretar o que tá ali vai transmitir aquela emoção né da forma que você conseguir para aquela outra pessoa que estiver escutando você vai traduzir aquilo em linguagem emocional né e musical para outra pessoa na plateia é ficar inspirada pelo seu som tá isso é isso é importante parece um negócio meio viajante assim meio filosófico mas quando você entende você fala eu vou atrás disso vou atrás de tocar assim eu lembro quando vi uma reportagem na guitar play número 1 do brasil versão em português a capa era o steve vai ele falava assim que ele escrevia no papel as emoções e pegava a guitarra e tentava tocar seguindo aquilo sabe improvisar agora com raiva depois com calma com tranquilidade com divertido sabe ele tentava fazer isso e se você vira o steve vai tocando hoje você vai ver que ele é um cara que toca uma forma muito expressiva isso vem da forma como ele estudou né estudou assim não tocar nota por por nota né só pela nota mas também pela emoção que aquela nota pode carregar tá bom tem a ver com interpretação é e a próxima dica é o seguinte continua com essa história né que é você identificar o humor ou a emoção de cada música tem a ver com isso aí que eu tava falando é você olha para aquela partitura você meio que identifica o que que ela passa toda música passa alguma coisa tá tem a ver com que o cara tava passando na época ele compôs no período que ele tava vivendo e tudo mais então você consegue às vezes captar isso e aí você conseguir passar isso na sua forma de tocar é importante tá seguindo é solar caracterizando o tema tá então é tudo é uma sequência né quando você entende você é o intérprete da música você vai vai traduzir aquela escrita da partitura para alguém que tá chovendo vai transmitir aquela emoção para isso você tem que identificar qual é a emoção humor de cada música né o etos de cada música depois você vai tocar caracterizando esse tema você vai tentar caracterizar ou enfatizar os pontos tem que enfatizar para transmitir isso que você captou né que você entendeu daquela música tá e aí o próximo passo é você manter o fluxo tá porque quando você começar a tocar talvez você comece bem né isso acontece a gente vem empolgado né começa bem só que a gente não consegue manter essa empolgação você não consegue manter o fluxo né de confiança espontaneidade fluência às vezes eu começo a tocar aí o som sai muito bom sabe a primeira frase encaixa perfeitamente você vai na maior empolgação né eu até dou essa dica você criar a primeira frase que o resto vai só que aí no meio tem hora que parece que acontece alguma coisa que você você se esvazia de criatividade e é difícil você manter esse fluxo tá então quando você perceber isso perceber que você começou muito bem e que de repente tá dando uma caída faz um esforço para voltar para manter esse fluxo até o final tá bom porque isso vai te fazer também conectar mais com a sua plateia sua audiência né quem tá te vendo tocar tá então continuar confiante gostando do seu tema né com espontaneidade né aquela coisa mecânica cheia de clichê é você tocar espontâneo tocar intuitivo sabe explorando arriscando mas arrisca mesmo errado não tem erro no jazz arrisca pode arriscar e aí isso mantém sua fluência né aquele cara que vai aprender falar uma língua ele fica querendo falar a frase direitinho né seguindo a gramática ele não consegue ganhar fluência quem ganha fluência quem sai falando e depois vai consertando primeiro ele fala fala errado depois vai consertando aos poucos vai consertando então você vai tocando vai arriscando vai errando vai depois você vai acertando depois vai melhorando tá esse é o jeito de tocar fluência desse jeito você chega mais rápido do que se você ficar tentando tocar uma frase perfeita desde o início isso praticamente não vai acontecer até os grandes falam que raramente eles acertam então imagina